Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias, o Map, mais um vídeo aí Vou fazer um vídeo editando o Millennium 2 agora, né? Eu não fiz vídeos do processo de adaptação, modelagem e tal Porque como eu falei, eu tô usando algumas fotos que são de outras pessoas E eu não posso redistribuir essas fotos, eu não posso mostrar essas fotos As pessoas que forneceram, pediram aí pra não divulgar porque tem pessoas aparecendo Então eu não posso gravar tudo Mas agora eu vou colocar as junções e conectores Então eu vou mostrar pra vocês porque não vai estar aparecendo essas fotos que eu falei Eu vou copiar as junções e conectores do Mondego, da parte da frente aqui do Mondego Pra poder pegar um exemplar de cada uma e colar no Millennium 2 ou 500U Você pode pensar, é só copiar e colar, é facinho Só que não, né? Como você deve imaginar, tem que posicionar essas peças precisamente em cada ponto dos ferros Em cada junção, entendeu? Então não vai pensando que é moleza não, porque não é Vamos lá, tem que fazer, né? Tem que deixar bem feito, então é isso aí Vou copiar aqui do Mondego, Ctrl-C, posso fechar E aqui Ctrl-V, vamos ver pra cima, GZ5, Enter Vou deixar aqui em cima as coisas que eu copiei Pra poder me organizar melhor E aqui embaixo ficam as do Millennium 2 Deixa eu fazer uma coisa só, vou desmarcar esse background de images aqui Pra não aparecer em imagem de referência também, que é uma das fotos que eu não posso divulgar É isso aí, belezas Vídeo de modelagem vai vir mais modelos pela frente, né? E tem os do Mondego também, então não é tão essencial assim Vamos lá, vamos colocar os conectores e junções Voltei aqui pra pasta de fotos, não tem jeito, eu tenho que mostrar alguma coisinha Mas tem algumas aqui que são de boa Pra ver os conectores que eu vou usar na parte de baixo e na parte de cima Alguns ferros usam esse conector mais grosso e outros usam esse mais fininho Mas pelo que eu vi, a maioria dos ferros que vem do teto usam aquele grosso E lá no teto também usa esse grosso Em termos de junções, elas são um pouco diferentes Mas achei que pro primeiro beta dá pra usar essas Depois eu modelo as junções pra alterar Tipo aqui, ó, esse grosso na parte do fundo, né? Esse daqui vai ser igual ao do Mondego Há junções mesmo dos ferros que estão diferentes Aqui também, ó, esse daqui usa o fininho Então acho que não tem muito segredo, não A pior parte pra colocar são as junções dos ferros mesmo Essa daqui, ó, essa junção aqui que eu vou ter que refazer Que eu tô fazendo no Mondego, que é o padrão antigo Era uma de metal, essa daqui parece que é de plástico No teto, pelo que eu pude observar, aparentemente todas usam aquelas grandes, né? Aqui dá pra ver bem, ó No teto são as grandes Na parte de baixo Também são essas grandes Então beleza Vamos colocar elas primeiras É, eu vou pegar aqui do Mondego Copiar Duplicar E alterar lá embaixo Tipo essa aqui, ó Que é essa peça que eu falei Se eu apertar Alt V Pra visualizar na textura, né? Eu vou, deixa eu ver Eu vou duplicar aqui Shift D, Z, menos 5 Pra poder pegar lá embaixo Eu vou ficar apenas com um exemplar de cada uma Então eu vou selecionar aqui uma de cima E uma de baixo Apertar Ctrl I Delete Pode ser vértices Pronto Vou ficar só com uma peça de cada O centro dela Vou deixar no 0, 0, 0 Tanto faz, mas Não é só por hábito Já que eu vou ter que reposicionar elas mesmas Agora sim, vamos reposicionar aqui Apertar vírgula no teclado numérico Pra aproximar perto da peça Vamos colocá-la aqui em cima do ferro Aqui, pelo visto A de cima vai me atrapalhar na visualização Porque aqui eu tô vendo A peça do Mondeigo, né? Então todo esse material aqui Eu vou ter que mover pro lado GX, menos 5 GX, menos 5 GX, menos 5 GX, menos 5 Pronto Vou deixar lá do lado Agora que eu venho aqui em cima Deixa eu selecionar minha junção aqui de novo É isso aí Pra poder posicionar elas aqui Alguns lugares certos Esse ferro aqui Eu acho que não Não, vem sim Beleza Vamos visualizar Aqui por dentro GZ Apertar vírgula no teclado numérico Pra chegar perto GZ Assim Ó O meu ferro nem tava encostando no teto O teto tá bem lá pra cima GZ aqui Deixa assim um pouquinho Entrando um pouquinho Tá bom Tem que subir o ferro Selecionar só isso aqui GZ Faz ele cortar o teto um pouco ou não Agora volta pra junção GX GY Eu vou observar só nas fotos Se elas são viradas de lado assim Ou No sentido do comprimento do ônibus Elas estão todas de lado Essa daqui tá no sentido do comprimento Mas aí também varia muito Aí não tem uma necessidade De me preocupar tão a fundo com isso Então vou deixar assim mesmo Olha aqui Ver se tá certo Não ficar muito pra lá Nem muito pra cá Posso vir por aqui Isso aí tá bom Agora eu vou duplicar ela E levar pra trás Shift, D, Y Vamos posicionar nesse ferro daqui O que eu acho é que também não tá chegando até o teto Eu vou fazer assim Eu vou pegar todos os ferros aqui do teto Pelo visto ali é mais ou menos a parte do teto Nessa peça de dentro aqui Eu vou pegar esse daqui Eu vou alinhar tudo com aquele lá Então toda a parte de cima dos ferros aqui do teto Todos esses que encostam no teto Eu vou levar mais ou menos pra aquele lá Esse daqui já tá GZ aqui assim Pronto Solto esses do meio Agora eu desço um pouco Porque o teto é meio curvado Pronto Eles vão ficar pra cima do teto agora Sem aparecer pra parte de fora É óbvio Beleza Vamos voltar lá pra junção Aqui Ficou certinho Vou fazer esse lado Depois eu faço o outro Tá vendo como é fazer o busão? Não é só copiar e colar Cada projeto é único Tá vendo como é que eu acho que eu posso ajeitar por cima Beleza Shift D E Aqui no Shift D Que tem essa outra da parte do validador Como o teto é curvado Eu tenho que ver lá se ela não ficou muito pra dentro ou não É tipo aqui Ela ficou muito pra dentro Então eu vou rotacionar ela RZ90 Ela tá rotacionada assim R, Y, X Vou deixar ela reta Porque ela tava com a rotação lá do mandego GZ assim É isso aí Agora pegar essa aqui de novo Vou levar lá pra frente Tá legal Tem esse outro aqui Eu vou copiar essa Shift D, Y Que tá mais ou menos na mesma linha Não muito, né? Nossa, posicionei errado Tá aqui o ferro É isso aí É isso aí Um pouquinho mais pra baixo Esse aqui também Mais esse daqui Shift D Tem esse ferro aqui R90 Nesse sentido Acho que vai ficar melhor GZ Elas estavam rotacionadas no X R, X Assim G, Y É um GX aqui Isso aí Shift D Y É isso aí Vou pegar uma dessa Vou pegar uma dessa Shift D Y Aqui tem um ferro Parece Shift D Shift D Aqui Aqui é meio curvado Vou fazer aqui RZ90 RX GZ Deixar o melhor possível Shift D Aqui tem outro RZ90 Acho que vai ficar melhor Nesse caso E aqui tem mais um GZ RZ90 GZ Deve ficar ali pra dentro GX Isso aí Fiz um lado Fiz um lado só em cima Agora vamos fazer Pra lateral Do outro Pra lateral não Pro outro lado Shift D BX Aqui tanto faz Se é X ou não GZ Apertar 5 No teclado numérico Pra ficar no modo Perspectiva Que é mais fácil Pra ver Nesse caso Beleza Shift D Aqui tem um RZ90 A gente vai pegar bem em cima Do negocinho do friso Acho que eu vou mover Esse friso de lugar Mais garantido Embora no real Algumas pegam também Mas no 3D Eu não gosto muito não GY Pode ficar aí Numa boa Sem prejuízo Aí fica melhor né Só subir um pouco Mais pra cima Um RX Talvez RY E já Tá meia girada Peraí RZ Aqui Shift D Y Tem outro ferro Aqui Beleza Shift D Shift D GY Olha aqui, a gente está me berrando aí, passando, não sei se dá pra ouvir Agora aqui, tá aqui GZ Shift-D, Y, aqui tem outro Não Aqui Esses atalhos do Blender na visualização aqui é muito bom, né, no teclado numérico quando você aperta um pra ir pro topo, pro lado, pra frente, traseira, etc, é muito prático, bacana mesmo Shift-D, Y Então, tá mais pra cá GZ Vou deixar dentro do teclado É isso aí Shift-D, Y, o último agora é lá no fundão Nesse meio aqui tem um intermediário, que é uma peça que eu acho que eu não fiz Eu tenho no PBC, se eu não me engano É, eu vou confirmar com as do PBC Que só vai ter nessa parte daqui mesmo Pelo que eu vi, né Pronto, colocadas essas peças Isso só na parte de cima, falta na parte de baixo Então nesse ferro aqui tem uns outros conectores Esse meu aqui eu tenho essa sensação que ele ficou muito baixo Tipo, tá na cara do cara aqui, ó Na cabeça Talvez não tanto Vamos ver depois Mais ou menos na linha da janela Na parte aqui Acho que tá legal Talvez um pouquinho mais alto só, né Vamos ver Vou pegar todos esses pontos aqui Menos esse Espera que vai dar desgraça nos ferros que são meio arredondados Vou fazer isso aqui no GZ Vou ter que pegar esses daqui GZ Bem pouquinho Deixa quieto, deixa computável Dei um monte de CTRL Z aí Depois eu vejo Quando tiver com os passageiros animados Se vai ficar ruim ou não Na parte de baixo Vai ser o mesmo esquema Cada ferro que vai ao chão também Vou colocar desse grosso No cobrador tá virado de assim Nesse aqui tá virado de assim Mas acho que não vai interferir não E na parte da caixa das rodas A gente passa daqui E aí sim Aquele fininho Então nesses ferros grandes Que vão pro chão Eu vou colocar esse grandão Vou pegar a pecinha lá de novo Essa aqui Ela tava meio girada Não, essa aqui já tá certa É que tá no chão GZ GZ Vamos fazer isso G, CTRL E traz ela pra cá GY GX E GZ Até entrar um pouquinho A coisa no piso Shift D Y Aqui no piso já tá Beleza Aqui nesse caso Eu não tenho Porque ela vem bem do banco mesmo Eu não tenho certeza Agora se tem aquela divisória Aqui Tinha umas fotos que eu tirei Mas era com a 500M Eu não sei se elas tão aqui Esse aqui é o lado direito Não, aqui tá perto da porta Nada a ver Esse aqui tá aquele fininho É, eu acho que eu não tô com a imagem aqui Tirada bem do banco Essa aqui É essa aqui Ela tem o vidro Esse daqui Olha o que É um PBC pelo jeito Então não vai contar muito Essa daqui Essa daqui Ela não tem o vidro não Vem direto no banco E aquele último ferro É esse daqui mesmo Então beleza, tá certo Aqui realmente Fechou no banco E ali só tem o vidro Na parte direita Então ok Apesar de ser outro modelo De a 500U É bem parecido Shift D Y Vou pôr nesse ferro aqui GZ GY7 GX Ali ficou meio poluída a visão Por causa das coisas de cima É isso aí Shift D Shift D Y Nesse daqui É aquele que vem o fininho Então não vou pôr esse Vou pôr o fino Eu acho Que eu não vou ter fácil Nas fotos Não posso esquecer De pôr depois Vamos lá pro cobrador Então Fazer assim Já que eu tô aqui Não, deixa quieto Não, vou ter que puxar o piso Depois eu coloco Aqui lá Do outro tipo Colocar esses do cobrador Aqui GZ Shift D Y Esse daqui E esse ferro Aqui tem aquele diferente Eu tenho que fazer O suporte dele diferente Então deixa assim Por enquanto Vou pôr nesse daqui Igual que tava em cima Esse aqui no caso É o do chão Mais um aqui E tem nesses daqui Que aí eu não sei Como é que vai tá Nossa, esse ferro Tá alterado Deixa eu ver Nossa, tem uma foto Dessa parte do cobrador Embaixo Essas daqui Eu posso mostrar Tranquilos Cadê? Eu tenho foto disso Agora eu não sei Se tá junto com essas Aparentemente não estão Ali é tipo um carro Diferente mesmo Então nem preciso Por esses daqui Vou deixar sem Deleta Vou pegar o próprio Pé disso aqui Talvez Pegar esse 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 GZ Aqui eu vou deixar Indivíduo Origins Ez Ou não Não Por assim Cursor to selected Shift A Cube S S S S Ah, ele tá com aquele Subdivíão Surf Tinha quieta Essa daí Depois eu vejo Vamos voltar Porque essa daqui Senão vamos perder o foco Shift DX Esse daqui Tava girado RZ90 Puts Agora não pode ter o Indivíduo Origins Né Não Desfaz Aqui É isso aí Indivíduo Origins Eu tinha colocado Só pra fazer Desfaz Nem sei o que eu apertei Só pra fazer Naquele ferro Lá Eu ia dar um Estrude Em cada parte Debaixo Criando O suporte Pra ele Legal Shift D Y Legal também Esse daqui Eu acho que eu vou usar Daquele fino Em cima da caixa Das rodas Também usa Daquele fino Então é isso aí De ferros Vamos ver Quanto tempo eu gastei Aqui 26 minutos Só pra pôr Esses conectores Olha aí Vou pegar Vou pegar aqueles finos Que estão aqui Esses aqui Vou duplicar Shift D X 5 Esse daqui é facinho De rotacionar Então eu vou pegar Um só Dele aqui Ctrl I Delete GZ-5 Vou pro 0, 0, 0 Agora tanto faz Vamos lá pra ele Vamos colocar Essa pecinha Nos conteúdos daqui Aqui na frente Eu não vou pôr Porque eu ainda Vou mexer Naqueles ferros Depois que eu fizer A parte do motorista Então eu vou deixar Assim Vamos acertar eles Nesse daqui RZ90 GZ Aqui também tem Que modelar Aquela parte Que fica Que eu não fiz Igual o mondego Essa daqui É bem pequenininha Mesmo Fica bem colada No ferro Tem que ter mais precisão Na hora de posicionar Ela Shift D X Fazer desse lado Depois eu passo o outro Shift D A peça tá lá RZ90 Caralho Não foi RZ90 Entra Posicionar bem aqui No meio do ferro GZ GZ Até entrar só um pontinho Mesmo Shift D Y Shift D Y GZ RZ90 GY GX Aí Shift D Vem pra aqui Essa parte aqui É no piso baixo Então vamos mexer Na altura GZ GZ Essa parte aqui Vai bastante Nas laterais Na lateral É curvada Dá uns Trabalhão pra pôr Então vou pôr todas as do piso Primeiro Tem esse ferro aqui Que eu não tenho certeza Se ele vem até o chão Ou se ele é curvado Aqui Como aqui eu já pus até o chão Isso pode atrapalhar o pé da pessoa Eu acho que ele vem aqui E faz Pega aqui na lateral Mas eu não tenho certeza Aí eu fico nessa dúvida Vou ter que confirmar Eu acho que nas fotos que eu tenho aqui Não dá pra ver isso Não dá Tem que ter a foto bem também Aqui não dá pra ver Ele continua Mas eu acho que ele vai pegar ali Se não me atrapalhar O pé da pessoa É Aqui dá pra ver Isso é mesmo que eu falei Ele vem aqui E vira pra lateral Tá vendo Não desce até o chão mesmo Então beleza Vamos acertar esse ferro aí Deixa eu colocar primeiro Esse negócio aqui Shift-D-Y G-Y G-X Vou pegar esse ferro Essa ponta aqui G-Z G-Z Não E-Z R E R E S-X-0 E-X Isso aí G-X Aqui Beleza Aqui eu tava indo embora Vou pegar Essa aqui Tem que ser produzido Esse G-Z Aqui é mais ou menos Pra que o Caio G-Z Assim Tá bom Beleza Continuar pondo Esse coisinha aqui Nossa Esse ferro aqui Tá afinado Aqui ó Porque aqui deve ter uma face Delete faces Deve ter apertado o F Em vez de G Em algum momento Aí fechou uma face ali Deixa eu ver se tem dois Ou um só Porque às vezes eu Tem um só Beleza Apertei L Pra selecionar Pra ver se tinha Um sobreposto ao outro Porque às vezes O low shift D Esqueço de mover Shift D E Y Tipo aqui Se eu fizer Shift D É extra Aí se eu for pegar Ó G Vai ficar um sobreposto Com o outro No caso Só tem um Beleza Eu acho que tá muito pra cá Talvez não esteja Porque tem a lixeira Depois eu tenho que mexer Nisso também Lá no fundo Pisa grossa Né Nesse lado nem tem Então Tá certo Eu vou por aqui Nesse outro Já faço do outro lado Shift D RZ90 RZ90 Vou por desse mesmo tipo Embaixo do negócio Do cobrador Não vai pegar nada Não Não precisa de modelar Um negócio específico Pra ele GZ 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 GF Aê Legal Esse ferro aqui Também tem o suporte Específico dele Tem que ver de novo Nas margens De um lado Do outro Se ele é daquele jeito Aí eu vou tipo Adicionar um plano Pera que eu tô com Modificador ali Eu não queria fazer isso Parte do caneirante Caraca Tá difícil Vou colocar os outros Depois eu vejo Aquele lá Shift D Y Senão toma muito tempo Né Esses daqui Eu vou ter que confirmar Ainda se eu vou ter que mexer Na posição deles Tá meio a olho Por enquanto GZ RZ90 GZ Shift D Y GZ GZ Shift D Y Tem uma coisa aqui Ah, é o pé do boneco, beleza Aí tem um parâmetro lá no paciente Que a gente define a altura De onde vai ficar a perna da pessoa Pra poder ajustar e o pé não afunda tanto Ele vai ficar com a perna mais levantada GZ90 GZ Legal Depois eu movo talvez um pouquinho mais pra lá Um pouquinho mais pra cá, deixa eu ver a porta A porta não vai apagar ali Então tá ótimo Agora tem que pôr do lado Do lado é bastante, mais do que esses Trabalho considerável também, né não? Fazer assim, por enquanto Pra não ficar feio Eu vou colocar esse grosso aqui Nessa parte do cadeirante Eu sei que não é ele Mas eu vou pôr Pra não ficar sem É G ou Shift D? Eu não sei se eu dupliquei, não Shift D Pelo menos não fica sem nada, né? Já tá na altura do piso Então vamos embora Coloquei todos do piso Aparentemente sim Agora vamos partir pra lateral Não, tem falta do degrau na parte traseira Aqui, ó Vou colocar daquele mais simplesinho Aí, tem que ver nas fotos Eu não tenho certeza Deixa eu ver nas fotos do A500 M3 Portas Que eu peguei com o Pedro Linhares É, aquele pequenininho mesmo Valeu aí, Pedro, pelas fotos E é um pequenininho meio cortado ainda, né? Olha, ele é só metade Então eu peguei ele lá Vem um pra cá Shift D A gente vem aqui com o Ctrl Só pra dudar perto GX7 Vou fazer assim Eu vou deletar esse parafuso Alinhar isso daqui SX0 Que eu posso fungir, né? Essas partinhas GX É, GY, Ctrl GY, Ctrl Gruda ali Selecionar elas W, remove doubles Remove o 4 Beleza Agora eu levo elas pra cá GX Pronto Vai ficar esse pequenininho Tudo não Só essa aqui Acho que pode ser assim mesmo Shift D Y Isso aí Talvez for um GX pra cá Deixar a outra junta Ou não Porque são ferros em outras posições Eu acho Tá bom E a altura que eu não chequei Eu não tenho certeza se eu chequei A altura tá bom Beleza Agora eu tenho que fazer o da lateral E depois ainda tem as junções Nossa, junções Dá uma coisa tão Terembrosa de fazer Porque é tão Complexa Tem um monte de junção de ferros Então acho que eu nem vou fazer nesse vídeo Bom, é isso aí Esse é o trabalho de editar um ônibus Pro MSI Deixando o mais realista possível Lembrando que eu tô trabalhando Com o modelo low poly Pra jogo Então Várias coisas tem que ser simplificadas Tipo Os parafusos Por exemplo Tem gente que nem usaria Isso daqui eu uso Era na textura Mas Eu gosto de colocar no 3D Que fica mais legal Ficar mais bonito no game É isso então Vou encerrar o vídeo aqui Valeu aos contribuintes O pessoal que pagou Pelos projetos Vocês vão ter acesso Antecipado ao beta E quando estiverem prontos Os projetos são destinados A todo mundo Como prometido Desde o início Exatamente como foi Com o Mondego Com o PBC Esse carro aqui Também é no mesmo esquema É isso então Até o próximo vídeo Valeu pessoal Eu não vou postar todo o vídeo Do Minim2 Porque eu também quero fazer Ouvindo música E aí não dá pra pôr no YouTube Depois Como vocês viram É um processo bem cansativo Bem repetitivo E demorado Não pensem que é rápido Porque não é O modelo às vezes sai rápido Mas é porque eu tô trabalhando 6, 7, 8 horas nele Por dia Ou mais Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Fui